A gente chega pra ela também. Alô? Dona Lourdes? Tá aqui sim. Eu vou passar pra ela. Quem tá falando? Mas beleza, eu vou passar pra ela. Vovô, telefone pra senhora. Oi? Telefone pra senhora. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem? É a Dona Lourdes? É a Dona Lourdes. Ô Dona Lourdes, aqui é o Haroldo. Ah, você tá bom, meu filho. Tô bem, graças a Deus e senhora? Tá bem, tá bom. Louvado seja Deus. Amém. Por que vocês não vêm aqui? Eu tava vindo aí só que eu perdi o ônibus. Eu tô aqui em Valadares ainda. Eu vou chegar só amanhã. Ah, você tá em Valadares, né? Tô. Como é que tá o pessoal aí? Como é que é? Como é que tá o pessoal aí? Todo mundo bem? Graças a Deus, tudo bem. E os seus aí? Não, tá bem, graças a Deus, meu tio. E Deus põe a benção em todos. Amém. Amanhã eu tô chegando aí, tá? Amanhã de tardinha? Tá. Você vem cá antes de chegar. Tá, eu vou dar uma passadinha aí. E o pessoal aí no Maia? Tá todo mundo bem, né? Oi? Pessoal aí no Maia? Tá todo mundo bem, né? Tá, graças a Deus, tudo bem. Então, beleza. Amanhã eu passei aí. É. Mas eu tô chegando, você vem cá antes de ir. Beleza, pode deixar. Tô com Deus aí, tá? Amém. Deus toma conta de vocês. Amém. Deus te abençoe. Amém. Tchau. Tchau. Desligou? Desligou. Era quem? É o Guarudo. Guarudo? É. Vai. E ele vai vir, não? Acho que ele tá perto de mim, né? Ele já ligou. Eu preciso perguntar também. Que dia, quer ver? É? Ah, então tá bom. Deixa eu ver o celular, Lucas. Não. É.